Salve galerinha do canal, bom pessoal, hoje vamos aí com mais um videozinho bacana aqui na Avenida Beira Mar Eu não me canso de estar filmando aqui essa parte que vem, bastante visitado por muitos turistas E eu posso estar filmando qualquer outro video pessoal, mas sempre o que mais eu ganho audiência é só a Avenida Beira Mar, não sei porquê Mas já ia agradecendo a participação de cada um de vocês, muito grato aí pela presença Vamos aqui com mais um videozinho bacana, hoje, domingão, dia 18 Dia 18 de setembro de 2022 Deixa o carro aí que vai avançar por cima, é na ciclofaixa Já começando aqui no mercado dos peixes, vamos até ali o comecinho da praia de Iracema Mostrando hoje como anda aqui a movimentação Nesse domingão, dia 18 de setembro Um das orlas aí, bastante visitado, né? Um dos cartões postais aqui da nossa grande fortaleza Aí a frente tem o mercado dos peixes Grande mercado dos peixes aí, bem popular, né? Tem a igreja em São Pedro, né? Ali a frente A igreja em São Pedro Aqui é uma das áreas pesqueiras, pessoal O pessoal também vende peixe aqui na parte da manhã Ali tem um veleiro ali todo iluminado, né? E aqui, pessoal, ó Onde tem Esses três Esses dois edifícios E esse aqui de pequeno poste, né? É onde vamos construir o edifício Harvey, né? Quase da mesma altura ali do Oni Que tem ali na Praça Bizão Aqui era uma especialidade de restaurante japonês, né? Restaurante japonês de Hong Kong E aqui era o Hotel Saburá, né? Em breve aí vão estar demolindo Para construir o grande Harvey, né? Pessoal ali os veleiros, pessoal Iluminado Parece que ainda está aí Tendo aí um passeuzinho em alto mar Algumas pessoas ou estão desembarcando ou embarcando Mas o horário de funcionamento aí é de Quatro horas até as dezenove horas Dezesseis até as dezenove, né? Tchau, 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 tchau Tem um estaleiro gaúcho Bem movimentado aqui já Na parte dessa área Tem uma variedade de música aqui E aí 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 E aí, pessoal, o passeio ao veleiro, no telefone aí, ó, tem que marcar aí a gente da hora aí, ó, reservas, né, aí o telefone. O Edifício Uni, na Praça Bisão, aqui já nas proximidades aqui da estátua da Índia. Não tá rolando aí a lambadazinha, né, menino? Pessoal, estátua da Índia. Marquesa. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 o skate park para as pessoas se divertirem bem que aqui perto deveria ter uma proteção né que muitos deles aí às vezes deixam o skate escapulho que nem bateu aqui agora na bike né esse par de cabem sempre mais movimentado mas bem apreciado aí por muitas pessoas né o acarajé acarajé estamos aqui já próximo aqui do espigão do náutico mostrando aqui um pouco aqui do lado aqui do hotel braiano vizinho do náutico né o hotel braiano aí à frente pessoal e aqui assembleia da beira-mar né as pessoas vêm tirar selfies aqui né tirar fotos braiano bem bacana e aqui o famoso ponteiro oceânico mais conhecido aí como chifre do governador né segundo a população aí diz né o salário aqui todo ficou bem bacana bem mais bonito né bem agradável plantar aí algumas árvores plantas agramaram né e ali pessoal é os novos box né da nova feirinha da beira-mar aqui tem o primeiro estacionamento são em torno de quatro estacionamento pessoal vai saindo ali o segundo trenzinho da alegria né da alegria né é diferenciado dessas trenzas da alegria lá tem o hotel luzeiro lá tem a pista huts colocaram esse trem da alegria pessoal para dar proteção aos personagens né filmando aqui um pouquinho aqui do lado aqui do luzeiros a parada de ônibus aqui o desembarque né o 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 banheiro público 06 né o 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 triciclo o 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